Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago aqui mais um videozinho jogando em tier baixo E na verdade Titio tem jogado bastante tier baixo Desde que eu comprei o PZ5-4 Pra quem acompanha aí na página sabe que eu estive jogando com ele por esse tempo E peguei aí a terceira marca e nem por isso deixei de jogar com ele Agora comecei a jogar com o KV-1 Que quando comecei a jogar o jogo Todo mundo falava que era um tanque muito bacana pra quem estava começando E agora estou aí atrás da terceira marca dele e também do Hidrostat Bom, estou aqui numa partidinha com 15 players Sendo que eu estou como top tier KV-1 E também estou utilizando o Damp Uma das coisas engraçadas nesse mapa É que você vai reparar que os bots estão assumindo posições Muito mais ofensivas do que propriamente os players que estão ali Lembrando que são só 3 bots nessa partida pra cada lado E eu tenho pack também bastante partida aí Com 13 players em cada time Sendo que precisam apenas 4 players por time Ou seja, isso aí Dá um... Uma bela tranquilidade pra quem está começando o jogo Mas, é claro, você vai encontrar bastante também Os SEAL Clubers, assim podem ser chamados Que são aqueles caras que jogam sempre, sempre com o tier Facho E já tem aí muito mais experiência do que quem está começando Mas, nem por isso Essas partidas deixam de ser divertidas Eu sei que tem muita gente que está falando Porra, Titio, se tu é farmando, tu não tem vergonha Cara, conforme eu tinha falado anteriormente Eu não vou ficar ligando muito pra esse negócio Estar jogando só com questão de jogar tier 10 Vou estar jogando com os outros tiers também Eu dei um salto muito grande no jogo Quando eu comecei a jogar Comecei a jogar pro tier 2 Depois fui pro tier 6 Fiquei jogando bastante com o Type 64 Aí passei pra tier 10 Enfim Qualquer tier que você jogar Se você for se preocupar com o que os outros estão falando Você vai estar sempre, de certa forma, farmando de alguma maneira Isso se você conseguir bons resultados Caso você não consiga bons resultados Você não está farmando Você só está lá atrapalhando o jogo dos outros Então, faz teu game Faz o que está te divertindo Uma das coisas que eu venho falando é o que? Eu espero sim que World of Tanks possua PVE Pra poder estar jogando aí E livrar um pouco do estresse Mas que todo mundo sabe que esse jogo Me estressa bastante Você vê aí, cara Que o KV-1 no tier 5 Você está no de uma tier, cara É um monstro, tá? Tem ali dois botzinhos Tem o B1 e tem o AMX-40 E esse player veio pra cima de mim Terminou tomando aí uma na cara Tem o outro AMX-40 Perdão, ele não é bot, é player Mas, com certeza Não deve ser dos players mais experientes no jogo Por que eu estou colocando essa partida? Eu tive outras partidas melhores do que essa Em questão de damage Jogando contra bot também Jogando contra players Não é toda hora que você vai conseguir fazer tanta coisa E porque foi uma partida bacana Titio conseguiu dominar o meio Todo mundo que estava ali embaixo morreu E olha só Tem o B1 e tem o AMX-40 Que são dois Mas o KV-1 Como eu falo É um monstro, tá? Muita gente fala Cara, o melhor derp do tier 5 é o Cherminha O Cherminha também é bacana de você jogar Mas não tem a blindagem do KV-1 Não te dá essa segurança toda Você vê aí que eu vou ignorar esse B1 E vou atirar em quem? Vou atirar ali no B1 E o B1 Eu vou terminar acertando ele Tomei um tiro da M41 E tomei agora um tiro da nossa artilharia Essa nossa artilharia, coitada Ela, basicamente Não sabe nem pra onde é que vai esse jogo Tanto é que vai acontecer uma situação No final que vai ser até engraçada Enfim, meus queridos A partida Tá uma partidinha apertada A gente tem uma Matilda Que tá segurando ali embaixo E a gente tem as duas artes Esse bote que tá junto comigo Não conta pra nada, né? Então, titio É quem tem que dar de conta de tudo Mas a minha grande preocupação mesmo São o que? As artilharias E eu vejo o que? Esse KV-1 O KV-1 entra em pelotão Com o T-14 E... O que que eu vou fazer? Eu vou tá avançando aí Pra cima deles Enquanto titio vai avançando aqui Já fica preparado Amanhã vai ter o patch aí O 1.5.1 Vai trazer bastante coisa legal Vai trazer novas estatísticas pro game aí Tipo aquele Asen Krasen Que eu uso O mod que mostra o WN8 Só que ao invés de WN8 Ele vai tá mostrando Teus stats dentro do jogo Então vai ser bacana Que você vai conseguir ver aí Bastante coisa Olha só que delícia O KV-1 encosta Pena que rolou baixo Titio Não conseguiu finalizar ele Mas A Matildinha Terminou matando aí Ele E agora Tem 14 E olha só Cara KV-1 É um monstro Essa porra não erra tiro E... Titio É muito fácil jogar contra bot Bom Você tem que se lembrar É o que? Que também tem players do outro lado Não é só de um lado que tem E... Pra quem quer ficar jogando nos tirs baixos aí Eu recomendo o que? É... Fica ligado Com o posicionamento inicial dos bots Basicamente sempre o mesmo E... Não vai trocar seu HP Logo no começo Porque Se você morrer muito cedo Você não vai conseguir carregar de maneira alguma A partida E é isso Titio Tenta fazer Cada vez que joga aqui nas partidinhas contra bot A não ser que Ele fique muito emocionado E queira fazer alguma coisa T-40 Chegando na nossa base Vai em cima das nossas duas artilharias E eu vou Terminar avançando ali E... Depois desse vídeo Que eu Tô fazendo aqui do KV-1 contra bot Eu já tinha gravado dois vídeos hoje Contra players Uma partida Contra o tier 6 E outra partida Contra o tier 7 Também Utilizando o KV-1 Derp Titio A opção do KV-1 derp É a melhor de todas? Se você tem aí Uma certa experiência Eu acredito que Seja Talvez aí A melhor opção Se você soubesse posicionar Souber entrar nos fights Até mesmo porque Ele não vai ter o mesmo DPM Do que o KV-1 Se você der Então Você tem que Tem que dosar Isso aí Bem direitinho Mas Nas partidas Eu tenho jogado Bem tranquilo com ele Afinal de contas Eu atiro full HE Gasto pouquíssimo Com ele E consigo fazer Um bom damage E eu vou separar Na verdade Como eu falei Eu já gravei aí Dois vídeos Jogando com o KV-1 Como bottom tier E em partidas Com player Sem bot Então Pra quem tá falando Ah que o titio Tá farmando Não sei o que Enfim Não são apenas As partidas Contra bot Que você pega Vamos voltar aqui Pro game O T14 Foi pra cima Desse M8A1 E cara Esse T14 Tem um reload Cabuloso Eu não Não tinha me tocado E eu vou cometer Um grande Grande erro E vai acontecer Uma situação Muito engraçada Vou pra cima dele Afinal de contas Um tirinho Ele não vai quebrar Nas freq E meu grande problema É aquela criança Que apareceu ali Titio usou O reparo dele E ao invés De ter ido ali Pra baixo Eu não queria Tomar esse tiro De artilharia De frente De lado O que que eu fiz Dei a ré E cara Esse T14 Vai me segurar Por esses 73 segundos De pura Agonia Foi uma das situações Mais engraçadas Que já me ocorreram Nesse jogo E o grande problema Vocês estão vendo Ele está me atirando AP Não me fura Não sei se Tivesse trocado Pra gold E tinha feito Alguma coisa Mais Eu acredito Que eu jogando Eu teria tentado Trocar de posição Você vê aí Que ele errou um tirinho E eu consegui Botar o tanquinho Pra frente Eu estou treinando Ainda Tripulação É violento E quem me castiga É quem? Essa M41 Que cara Que artilharia do demônio Essa daí E a grille Meu Deus do céu Ela só vem com muito estrago Nesse momento Eu sei que a artilharia atirou O cara não me deu damage Então Eu estou tranquilo 7 segundos O que o titio vai fazer? Vai deixar ele atirar Usar o reparo E Vamos lá Dar uma olhadinha O que vai acontecer E Vou pegar o cover Do terreno aqui Pra não tomar tiro Dessa artilharia Nisso aí Foram as 6 kills Sobrou o que? Sobrou Um player Um bot E uma artilharia E meu medo É esse M10 Afinal de contas Tem bastante player Jogando com ele E você nunca sabe Qual que é Aí O nível de habilidade Desses players O nível de conhecimento Mas Vai acontecer uma coisa Muito engraçada Eu vou estar adiantando Aqui um pouco o vídeo Pra ele não ficar Tão longo assim E Minha preocupação É de ser explotado E tomar esse tiro Da artilharia Afinal de contas Eu estou com 35 de HP Então Dou uma olhadinha Aqui KV1 É cego Igual uma porta Poderia até Ter sido explotado Talvez Não sei Mas Olha só A coisa Engraçada Que vai acontecer Agora É o que? Titio Vai estar explotando O M10 E olha lá O bichão Capotadaço E Titio Deu sorte O que eu vou fazer Vou utilizar O double Bunch Dei o meu tiro Eu sei que eu acertei Vou matar ele Mas olha só Quem é que me aparece Chegou aquela hora Delicioso De dar aquela revanche Nossa artilharia Errou o M10 Eu falei Pô Essa desgraçada Vai me matar E eu vou Eu vou Tá perdido Nessa partida Aí O que que acontece Apaguei E puff Pronto Consegui finalizar ela E agora sim Tô Bem mais tranquilo Porque afinal de contas Esse M10 Titio vai Ajudar ele agora E terminei Com a minha oitava kill Sobraram 3 minutos de partida KV-1 não é um tanque Muito rápido E eu tô com 35 de HP E Eu falei Cara Não vou perder a chance De Capturar isso aqui Eu não sei onde é que tá esse bote Ele pode tá preso Em qualquer lugar Então Eu falei o que Pra artilharia Vamos lá pro cap Que É a melhor coisa Que a gente pode fazer Ainda assim Fiquei aqui no cagaço Mas A gente vai conseguir capar Vai vencer essa partida Com essas 8 kills Foi 2.580 Aí De damage Com 8 kills E Vai finalizar Aí Justamente Nisso Titio vai Conseguir Fazer esse cap Bem Tranquilão E Chamei aí A arte Pra vir junto Ela não entendeu O que era pra fazer Eu falei pra ela Vim Terminou que veio E a gente vai capar Isso aqui junto Então meus queridos Fiquem sabendo aí Que o próximo vídeo Provavelmente Vai ser de uma partida Na verdade De duas partidas De KV-1 Jogando contra players Pra vocês Não dizerem Que Titio fica só Farmando os bots E fica muito fácil Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Um grande abraço pra vocês E até mais pessoal Tchau Tchau Tchau